E hoje eu quero fazer um vídeo comparando fibra de bambu ou modal A primeira que eu queria mostrar é a cueca da Lupo, bem montada, uma cueca bonita Mas, não confunda, a Lupo traz aqui, dizendo que é cueca boxer de micromodal No geral, micro, toda vez que você ouve micro, é microfibra Ah, mas o modal é uma microfibra Mas a gente associa o micromodal a isso aqui Então, acho que a Lupo poderia ter usado só modal Não precisava ter usado micromodal Mas, enfim, essa aqui é uma cueca costurada, por isso que eu não usaria o micro para isso Mas é a cueca boxer de modal com elastano, ok? No toque, eu já vi a modal melhor disso aqui, tá? É um toque sensacional, ele é geladinho, ele é fresco Ele é uma ótima opção para você sair um pouquinho do algodão e ir para um tecido melhor A emenda do elástico, eu acho uma emenda até ok Não tem caroço, ela tem um relevo um pouco alto Mas está pecando em algumas coisas, está vendo? Fiozinho saindo, isso aqui é difícil Tem uma ou outra coisinha assim, a Lupo também adiciona uma etiqueta Na parte de trás aqui, eu não sei não se não incomoda E essa etiqueta acabou puxando esse fio, não gostei não A Lupo, eu não tenho como saber Eu imagino que seja o modal original, que é o modal do Lenzis lá Que é o cara que tirou a fibra do bambu para fazer tecido Mas eu não tenho certeza Então a Lupo não comunica isso Depois que eles trocaram a embalagem, o produto ficou sensacional ainda Tem muita coisa boa, a Lupo é a cueca mais vendida do Brasil hoje Mas eu acho que perdeu um pouco essa característica de comunicar E aí